Oi galera, boa noite pessoal. Estamos aqui na Praça Portugal, no coração da Aldeota, aqui trazendo novidade pra vocês que acompanham o nosso trabalho, beleza gente? A gente vai mostrar aqui pra vocês a imensa árvore de Natal que se encontra aqui no coração da Aldeota, bem no centro aqui da Praça Portugal, um local bastante movimentado, hoje está movimentado. Tem um palco com uma grande apresentação aqui, né, de pessoas aqui da música, vocês vão estar acompanhando no vídeo, a gente vai mostrar pra vocês, espero que vocês entrem, participem e acompanhem o nosso trabalho, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês já a imensa árvore de Natal aqui na Praça de Portugal. Veja que vocês já veem no fundo aí, ó, a lindeza, né, ela vai variando as cores e mudando de cor. Aí vocês veem aí, ó, observam, bem direitinho aí no fundo do vídeo, que eu vou estar mostrando mais pra vocês. Esse vídeo vai estar um pouco longo, gente, vai ficar um pouco longo, aliás, porque tem muita atração aqui na Praça Portugal, tem um palco montado já, né, e vocês vão aqui estar presenciando aqui as novidades aqui, beleza? Olha só, aqui no fundo já dá pra ver as luminárias, né, que vocês presenciam aí nesse exato momento, olha só. Muita coisa linda, muita coisa bonita, a praça está toda iluminada, beleza? O dia do Natal já se aproxima, né, e aqui na Praça Portugal já se comemora o Natal, beleza? Beleza? Vocês vão assistir o vídeo, vocês vão achar muito legal, né, o que a gente traz pra vocês nessa noite, beleza? Espero que vocês acompanhem, vocês curtam os nossos vídeos, deixem um comentário bem legal pra gente, o que você está achando, se você está gostando desse conteúdo de hoje. A gente vai trazer novidade pra vocês, pra mostrar aqui dentro do canal, pra vocês acompanhar o nosso trabalho, beleza? Então segue a gente, que a gente vai mostrar pra vocês este cenário lindo, maravilhoso, né, aqui o Natal de Luz, aqui na Praça Portugal, no coração da aldeota, aqui em Fortaleza, Ceará, pra todo o nosso público que nos acompanha, beleza? Segue a gente, que a gente vai mostrar pra vocês aí este conteúdo de hoje aqui pra vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. A Itauana é performer, multiartista desde 1996 e tem o seu currículo grandes shows e musicais entre Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Atualmente ela está à frente da apresentação, direção e roteiro do programa, além do arco-íris, nas mídias sociais. E eles trouxeram uma terceira cantora, uma convidada especial. Me parece que ela é a soprano mais jovem a se apresentar aqui no palco do Ceará Natal de Luz. Então vamos ver o que eles prepararam. Podem receber com muitas palmas. Vem pra cá eles que vão cantar. Leandro Cavalcante e Itauana Ciribelli. Pode aplaudir, eles que já fazem parte do nosso Ceará Natal de Luz. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. A gente vai começar essa apresentação de hoje, independente de credos ou de religião, compartilhando esse sentimento de transcendência e espiritualidade universal durante o Natal. A gente começa compartilhando com vocês uma grande oração. A gente vai começar essa apresentação. A gente vai começar essa apresentação. Amém. 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 Obrigada. Natal é um momento de muitas noções, de muitos sentimentos. Amém. Muito bonito, viu, pessoal? Aqui na Praça Portugal, todo ano tem esse evento, né? Esta comemoração natalina, né? Que todo mundo comemora aqui o Natal. O Natal de Luz na Praça Portugal, no coração da aldeota. E aí tá aí, ó. Pra os nossos amigos que assistem aí o nosso trabalho. E a gente tá trazendo aqui pra dentro do canal pra mostrar pra vocês, pessoal, o quanto é bonito aqui na Praça Portugal, apreciar aqui a paisagem. Aqui fica localizado a Avenida Dom Luís, ó. Né? Aqui fica a rotatória, sentido aqui a Desembargada Moreira e dá acesso pra Praia do Náutico. Beleza, pessoal? E você vê, pessoal, que aqui tá... Tem muita gente, entendeu? Olha aqui, olha aqui! Pode gritar, pode gritar! Aqui o arco, né? Lindo, portaleza! Vamos, meu salão! Vocês presenciam aqui o arco. Muita gente mesmo! Muita gente mesmo! drei! Tchau! Ó, patei! Perimento! E teme-se que tiram ouro! Porque tem que... Então vira! Vamos vira a vira! Vai, fortaleza! a terceira vai ser levanta a mão levanta a mão per certo estamos passando pronto, todo mundo curtindo todo mundo escrevendo alguma coisa para eu depois ver obrigado eu tenho aqui três professores três músicos incríveis agora vamos fazer uma parte musical do meu filho falar internacional um aplauso para ele qual é o nome? qual é o nome? Pedro Feitor oi pessoal olha só gente muito bonito aqui na Praça Portugal encerrando aqui esse trabalho de hoje mostrando para vocês como eu falei para vocês que é trazer um conteúdo excelente aqui da Praça Portugal e já a gente mostra aqui para vocês aí muito bonito excelente uma maravilha gente aqui tudo de bom certo? espero que vocês entrem no nosso canal aí vocês deixem um comentário para a gente o que vocês estão achando deste conteúdo de hoje beleza? espero que vocês curtam bastante os nossos vídeos certo? e apreciem aí este trabalho excelente um trabalhozinho maravilhoso aqui dentro do canal para vocês beleza? aí ó Praça Portugal estou bem aqui na esquina da Dom Luiz aqui de frente à Praça muito bonita iluminária tudo lindo e aí mostrando para vocês ó aqui fica o shopping Aldeota de lado beleza? tá aí ó é isso que vocês estão vendo aqui na noite deste sábado aqui em Fortaleza, Ceará mostrando para vocês para o nosso público beleza gente? é isso aí ficam todos com Deus e valeu e até o próximo conteúdo com todos vocês beleza? valeu, valeu fui olha só lindo valeu pessoal até o próximo vídeo com todos vocês beleza? valeu, valeu, valeu